Mágica 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 Acércate muito lento, deixe-me sentir Enciente este fogo que há dentro de mim Ai, 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 não me deixe sin o amor Atua todo o pesar, é meu dolor Mulheria, mulheria, dentro do alma minha Esta sangria me deixe em mim, assim Mulheria, mulheria, mais te quero cada dia Eu escrevo em mim, assim, eu não me deixe em mim Mulheria, mulheria